3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É TAMBA MESMO! Olha, então, tá tudo bem? Tá-se bem, tá-se bem, meu? Tu táes off? Eu tô off, meu, claramente. Tu táS off, irmão do BuzzOff, é isso? É isso, é isso. Olha, o que é que estás aqui a fazer? Nada, vim aqui só para buscar a tosta, mas ainda não está pronto, meu... Viste buscar a tosta? Onde é que está a cana para pescares a tosta? Não, não, não está nada a cana. Olha, o Marco foi fazer a tosta agora. Tu és um gandaldravão, tu vieste fazer surf, não vieste? Não, não. Não? Então quem foi foi o teu amigo? Uma amostra, uma amostra. Amostra lá então. Não dá, não dá. Não dá? Então diz-me lá que é o teu amigo. Como é que se chama o teu amigo? Este gajo está aqui, meu. O gajo é teu amigo? O Marco, ele diz que sim, eu acho que não, mas eu diz que sim. Para aí.